A beleza é tudo, tudo é beleza, a vitória é dos fortes, o ouro governa os homens, riqueza A beleza é poder, Paris deve escolher, deve julgar quem é a mais justa, em suas mães Escolha-me Paris, eu sou Hera, posso dar-te uma riqueza inigualável, Atena te trará vitórias e glória para sempre Olha para isso, Paris, viu o que Afrodite dá A mulher mais linda do mundo Helena A mulher mais linda do mundo A mulher mais linda do mundo